Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou com o NBA 2K17 com um vídeo de enquete. Finalmente uma enquete que eu acho que muita gente estava esperando qual time eu devo começar no modo MyGM. Finalmente, cara, eu sei, calma. Eu sei que eu não tenho terminado as minhas séries de MyGM. Isso porque as séries simplesmente perdem fôlego, né? As visualizações e os comentários acabam caindo demais em relação ao MyCarrie e outras séries do canal. Então eu acabo virando o meu foco por outras séries que trazem mais conteúdo pro canal, que trazem mais inscritos, mais interação com vocês e que vocês acabam gostando mais. Então, antes da gente começar, eu gostaria só de pedir o apoio de vocês nessa série pra quem gosta desse tipo de série e pra quem gosta também do canal, é claro, por que não? Apoiar sempre um tipo novo de série porque assim faz com que o canal cresça mais e aí tenha sempre mais conteúdo pra vocês, beleza? Bom, vou explicar o que é o MyGM antes de tudo. O MyGM, galera, é a série onde é o modo treinador aqui do NBA2K, onde eu controlo todos os tipos de coisa fora de quadra e dentro de quadra também. Eu controlo o time todo, é claro. E eu controlo também negociações, trocas de jogadores, contratações de jogadores sem contrato, renovação de contrato, preço de ingresso, preço de cachorro quente, vendas de camisa, contratações de treinadores, enfim, eu controlo tudo do time, beleza? Vamos iniciar então a nossa enquete. Eu já vou falar pra vocês quais são os três times que eu estou em dúvida e eu quero que vocês decidam qual eu devo começar. Como sempre, o link tá na descrição. Vamos dar uma olhada nos times? Eu quero só entrar aqui e vamos iniciar e eu quero mostrar pra vocês quais são os times aqui que eu estou em dúvida, beleza? O primeiro, é claro, vamos aqui mostrar logo de começo. O primeiro time que eu quero muito começar é o Philadelphia 76ers, é claro, certo? O Philadelphia, vou mostrar pra vocês o time, é um time extremamente jovem, né? É um time que tá em franca reconstrução, né? Parece que não, mas está. Temos aqui o Jalil Okafor, Ben Simmons, Joel Embiid com 77 de overall e o Nerlis Noel, né? Esse, eu diria, é o grupo principal de jogadores do Philadelphia, né? Os jovens que nós teremos aí que provavelmente reconstruir em volta. Depois vem também o Dario Saric, também, que eu gosto muito. É um jogador extremamente interessante também, eu gosto bastante do Saric. Mas esse é o time aí, basicamente, do menino Philadelphia 76ers, certo? Temos aqui, então, o Cafó com 79, Simmons com 79, Embiid com 77, Noel com 77 e o Saric com 75. Eu acho que esses cinco são os jogadores que eu tentaria manter no Philadelphia para uma reconstrução no nosso MyGM. Então, esse é o primeiro time. Se você preferiu o Philadelphia, vá lá no link da descrição e vote no Philadelphia, beleza? O segundo time é o Brooklyn Nets, cara. Famoso, queridíssimo Brooklyn Nets. É um time que também, é provavelmente hoje o pior time da NBA, né? E é o pior time também sem futuro, eu diria assim, né? É um time que não tem muitas perspectivas no futuro a curto prazo, né? É um time que seria bastante interessante fazer uma reconstrução e bastante trabalhoso também, né? O melhor jogador do time é o Brook Lopes, seguindo logo do Jeremy Lin. Famosíssimo Jeremy Lin, né? Tem o Bogdanovich aqui, o Luiz Escola e também tem o... Deixa eu ver, quem é esse aqui? Travel Booker, né? Antes que eu falasse besteira, né? Hyundai Holly Jefferson, cara. Vocês lembram dele? Companheiro de faculdade, companheiro de universidade do CJ, né? Do Carter Jr. lá no NBA 2K16. Então, esse é o time aqui do menino Brook... Brook Lopes, não, do menino... É, Brooklyn Nets, né? É um time interessante também que é um baita de um... Como é que eu posso dizer? Baita de um desafio reconstruir o Brooklyn Nets, que tem uma quadra maravilhosa. Também tem cores maravilhosas, a gente tem... Enfim, é um time bonito, né? É uma marca de camisa, né? Eu vejo na rua muitas camisas do Brooklyn Nets, principalmente do Daron Williams. Eu não sei porquê. É porque é uma boa marca de camisa, né? O Brooklyn Nets. Então tá aí na votação. Se você preferiu o Brooklyn Nets, então vá lá no link da descrição e vote no Brooklyn, beleza? O terceiro time que está na descrição na enquete é o Phoenix Suns. É um time aí também que tá há algum tempo longe dos holofotes aí da NBA. Mas é um time extremamente carismático. É um time com bastante história também. Temos aqui, então, o melhor jogador do time é o Eric Bledson, né? 85 de over. Seguido pelo Brandon Knight e pelo Devin Booker, né? Devin Booker é um jogador que tem um futuro. Joga demais o garoto, hein? Apenas 19 anos. Certo? É um time jovem. Tem aqui um brasileiro, que é o Leandrinho. É um time extremamente jovem, né? Dragon Bender, né? Marquise Cris, se eu não me engano, é o nome desse cara aqui, né? É assim? Marquise Cris, é isso, né? É um time jovem, é um time interessante. Também tem o Tyler Rulles também, de Kentucky. Excelente armador, que eles podem também, com certeza, explorar. É um time muito gostoso de jogar. Eu já joguei com jogos com o Phoenix. É um time interessante. Um time que arremessa muito bem. E é um time interessante pra fazer reconstrução. É um time fora da curva, né? O Philadelphia, a Brooklyn, o Lakers. É um time que, normalmente, todo mundo pega pra reconstruir. Mas o Phoenix é um time realmente fora da curva. Um time diferente pra gente fazer uma reconstrução. Beleza? Se você preferir, então, o Phoenix, vá lá e vote no Phoenix Suns, beleza? E, por último, eu tinha dito que eram apenas três times, mas eu escolhi, resolvi colocar mais um. O Denver Nuggets, cara. Mais conhecido como o ex-time do Carmelo Anthony. Não. Mais conhecido como o ex-time do Nenê. Não, não. Tô zoando, tô zoando. Denver Nuggets também é um time interessante pra fazer uma reconstrução. Tem aqui o Farid e o Galinari com 80 de over. Já é um time... Já tem dois jogadores com 80 de over. Já é interessante. Temos aqui o Jokic. É isso? Jokic ou Jokic? É difícil. É meio complicado. Depende de onde o cara vem, né? O Will Barton também. E tem o Emmanuel Moudjei, cara. Quem lembra? NBHOK 15. Era o nosso formador no MyGM lá no Celtics, né? Tem o Wilson Chandler aqui também. Gary Harris, é isso? É, Gary Harris aqui também. Jamal Mouhai que acabou de ser draftado de Kentucky. É o Mouhai ou o Mouhei, né? Mouhai, né? Acredito que seja. É o Norkits. Norkits? É isso? O Norkits? Enfim. Fica aí a sua pronúncia. É um time bastante interessante também. Tem o Bisley aqui? Não, Malik Bisley, né? Hernan Gomes aqui. É um time interessante também pra fazer a reconstrução. Beleza, galera? Então, fica a sua escolha. Philadelphia, Brooklyn, Denver ou o Minas? E no Phoenix. Esses quatro times estão, então, na enquete pra você votar. Beleza? Bom, então é isso. Como eu falei, não esqueça de fazer sempre aquela avaliação, sempre aquele apoio pras séries do canal, que é sempre importante, me mantém motivado a fazer mais e mais vídeos pra vocês. Assim o canal cresce com mais conteúdo, que é sempre muito importante. Deixe também o seu comentário. O que você acha das escolhas desses times aí. Eu não vou incluir o outro, beleza? São esses quatro que pra mim são perfeitos. Deixe o seu comentário, que como sempre eu digo, mesmo um time que esteja ganhando pode não ser a minha escolha de acordo com os comentários de vocês. Então, os comentários são sempre muito importantes. Eu leio todos, respondo, interajo. É sempre muito importante essa interação de vocês com os comentários aí pra vocês conseguirem levar as séries aqui no canal, que eu sempre deixo na mão de vocês, beleza? Então é isso. Philadelphia, Denver, Brooklyn ou o Menino Phoenix? Vocês votem aí no link que tá na descrição. Em breve o MyGM vai começar o modo treinador no canal, eu vou ficando por aqui, valeu e foi.